Ame mais, perdoe mais, viva mais a vida intensamente com a sua família e procure sempre fazer o bem. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo você vai acompanhar as emocionantes palavras deixadas pelo Pastor Wesley antes de sua partida. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal ativando as notificações. Partiu desta vida o Pastor Wesley Ricardo dos Santos após ter sofrido um acidente em Camboriú. Durante as atividades no pavilhão dos Gideões, o pastor sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros de altura enquanto realizava uma filmagem do local. O Pastor Wesley foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele era vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Mas o que nós queremos falar neste vídeo são sobre as últimas palavras que o pastor deixou antes de falecer. Veja as palavras que ele deixou neste vídeo pouco antes do triste fato. Que sejamos como os ipês e que saibamos florir nos invernos da vida. O ipê é considerado a flor nacional do Brasil e o pau-brasil é a árvore nacional. Conta-se uma lenda que quando Deus estava preparando o mundo, ele se reuniu em uma manhã com todas as árvores. Ele pediu para que cada árvore escolhesse que época gostaria de florescer e embelezar a terra com as suas perfumadas flores e saborosos frutos. Foi uma imensa alegria. Outono, verão, primavera e todas elas falavam. Porém, Deus observou que nenhuma delas havia escolhido o inverno. Então ele deu uma pausa na reunião e perguntou, por que ninguém escolheu a época do inverno? Ficou aquele silêncio. Cada uma delas tinha a sua desculpa. Muito seco, muito frio, muito vento, muita queimada. Então Deus pediu um favor. Eu preciso de pelo menos uma árvore que venha a embelezar o inverno, que seja corajosa para enfrentar o frio, as secas, as queimadas. E no rigoroso frio, embelezar o mundo. Todas ficaram em silêncio. Foi então que uma árvore quietinha lá no fundo balançou as folhas e disse, eu vou. Deus com um sorriso perguntou, qual o seu nome? E ela respondeu, me chamo Ipê, senhor. As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do Ipê que quer florescer no inverno. Então Deus respondeu, por atender o meu pedido, farei com que você floresça no inverno, mas não só com uma cor, para que também no inverno o mundo seja colorido e perfumado. Como agradecimento, terá diferentes cores e texturas. Sua linhagem será enorme. E assim, Deus fez uma das mais belas, lindas árvores que encherá o inverno com cores e flores. Por isso, nós temos lindos e perfumados Ipês, nas cores branco, amarelo do brejo, amarelo da casca lisa, amarelo do cerrado, rosa, roxo, roxo bola, roxo da mata e púrpura. Eu finalizo. Que sejamos como os Ipês que saibamos florir nos invernos da vida. As suas flores possuem uma forma de funil, como se fosse uma cornetinha. Podem ser elas de muitas cores. Florescem entre junho e novembro, começando pela cor roxa e rosa, depois o amarelo e por último o branco. Tem algumas aqui no gramado, olha, dá para ver que é como uma cornetinha, realmente. Como é belo, como é lindo. Olha a intensidade desse amarelo. Tem muitas aqui no gramado, as flores do Ipê, do Ipê amarelo. Que você possa florescer em meio ao deserto da sua vida. Seja um Ipê aonde Deus te plantou. Olha que lindo. Eu vou dar um giro aqui, vou caminhar aqui e vou mostrar para vocês. Eu sei que é difícil e ao mesmo tempo é fácil falar para quem está passando por uma provação por um deserto. Mas você pode ser um Ipê na sua família, no seu local de trabalho, aonde Deus te plantou. Se Deus te plantou aí, você pode florescer, compartilhar o perfume e a beleza da vida, do talento que Deus te deu. Brilhe, brilhe, embeleze o mundo com o brilho de Jesus na sua vida. Transmita amor, paz, alegria. Contagie o mundo com o perfume da vida. Deus abençoe, Deus seja louvado. Eu quero registrar aqui a perda irreparável, mas com a esperança de rever a irmã Maria Germano na eternidade. Eu estou aqui em São Miguel Arcanjo, nós já estivemos no velório dela, lá em registro. Eu dei a palavra em nome dos Gideões Missionários da Última Hora, representando o pastor Zilmar. Mais de mil famílias de missionários, porque a irmã Maria era uma fiel contribuinte dos Gideões. Eu estou aqui acompanhado da Fabrícia. Viemos, saímos 4 horas da manhã de Camboriú, para vir aqui prestar a última homenagem a esta serva de Deus. Sempre que ela ia em Camboriú, ela ficava hospedada na nossa casa. Eu fiz uma publicação no meu Facebook, no Instagram, e eu falei para a Fabrícia, entre mandar uma coroa, eu prefiro ir a registro. Para despedir da irmã Maria, uma mulher humilde, uma serva de Deus. Uma mulher guerreira, determinada, criou seus filhos e netos, deixou seu esposo, Donizete, filhos e netos. Cada vez que ia em Camboriú, nos congressos dos Gideões, era uma festa na nossa casa. A irmã Maria chegava com a sua mala, uma bolsinha com uma galinha caipira, que ela fazia questão de levar. E presente para o Wesley e para a Mariana. A Mariana, a Mariana e o Júnior eram pequenininhos. Eu não poderia deixar de estar aqui, para prestar essa homenagem, em nome da minha família e em nome dos Gideões. Eu peço as orações, para que vocês orem pela família, pelos filhos. E eu acabei de ouvir agora da Rebeca, filha mais nova, vindo aqui, acompanhando ela dentro do cemitério. Ela falando, Jesus, me ajuda a ser humilde como a minha mãe. Me ajuda a ser humilde como a minha mãe. É o exemplo, o legado que ela deixa de humildade. Sempre compartilhando, sempre doando. E lá no velório, em registro, eu ouvi o depoimento de uma das filas, da Iris, que a irmã Maria doou agora, para aquela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ela doou todas as blusas que ela tinha, roupa. Quando ela se deu conta, ela viu que tinha doado tudo. Sempre foi assim. Sempre levando doação para os nossos missionários dos Gideões. Uma guerreira. Nós perdemos. A família perde, mas o céu ganha. Uma missionária autêntica. Seus pés não pisaram na África, no Haiti, em Cuba, em vários projetos. No Amazonas, no Sertão. Mas a sua oração e a sua oferta chegaram. Vai receber um merecido galardão. A recompensa... Por tudo que ela fez. Eu deixo de falar aqui para você refletir. Aqui estão muitos sonhos e projetos. Sepultados aqui. Como em tantos cemitérios pelo mundo afora. Aqui acaba tudo em relação à vida terrena. Mas tenha a vida eterna. Prepare-se para encontrar com Cristo. Sua alma é preciosa. Sua alma é valiosa. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador para você alcançar o céu. A vida aqui é difícil. Imagina ir para o inferno. Reflita. Ame mais. Perdoe mais. Viva mais a vida intensamente com a sua família. E procure sempre fazer o bem. Deus abençoe. Registro com carinho aqui. A esperança viva de reencontrar a irmã Maria Germano na eternidade. Ore pela família para que o Espírito Santo dê força e console. Em nome de Jesus. Registro gratidão aqui. A Deus por ter conhecido essa serva fiel. E em nome dos missionários dos Gideões. Em nome do pastor Zilmar. Gratidão à família. Por tudo que fazem pelos Gideões missionários da última hora. Deus seja louvado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.